O programa de denúncia é um programa sério, que você tem que prestar bastante atenção. Nós falamos agora no primeiro bloco, né, compadre, que tem esse animal que está aí prejudicando a população. Eu fico mais impressionado, compadre, chega nessa hora, nós que somos amigos do telespectador, o telespectador que é amigo nosso, que dá audiência pra gente, nós já está figurando no Ibope, a gente tem obrigação de tentar alertá-lo. Por quê? Porque nesse momento a associação dos guardadores de livros de Bangladesh não fazem nada. Claro! Onde está? Onde está os individualistas da nossa doutrina religiosa lá de Trinidad Tomago? Não fazem nada! Cadê? Cadê? Cadê os catadores de piaçava de catandova? Não fazem nada! Cadê a associação mundial dos donos de restaurante e fabricantes de pastel em bolachas? Onde é que vocês estão? Não fazem nada! Os fabricantes de desconto só estão importando em que recheio que eles vão pôr entre as duas bolachinhas. Não estão preocupados com o que? Com o beija-flor, o manco ou o domico descartado? É, compadre. Onde é que está a congregação dos jesuítas fabricantes de foguete da União Soviética? Onde é que está? Eu fico me perguntando também, compadre. Onde estão? Onde é que eles estão? Porque eles não estão tomando providência. Não tomam providência. Não estão nem um pouquinho preocupados com o beija-flor, o manco ou o domico descartado. Não estão! Onde é que estão as senhoras da doutrina cristã individual lá do Estreito de Gibraltar? Onde elas estão? O que que elas estão fazendo agora que não estão fazendo? Além de rezar, o que elas estão fazendo? Cadê a sociedade beneficente do canal de Suez que não fez nada? Não fez nada! A gente fica preocupado. Por isso, nós vamos ensinar pequenos truques para combater esse animal ferrinho. Ele é cruel. Ele é muito cruel mesmo. Não imaginem que é um beija-flor comum. Ele é o beija-flor manco do bico descartável. Você reconhece ele quando ele for, ele fica meio assim. Ele fica meio assim e aqui na base do bico é cinza, porque tem que trocar ele. Isso! E é o único bico que tem rosca. Então o senhor dá um olhado. Ele já falou, se tem rosca no bico, escapa dele. Tem alguns truques para você escapar desse bicho. Por exemplo, se ele invadir a sua sala, antes que ele beba qualquer gota d'água, antes que ele contamine a sua caixa d'água, passe isopor na parede e faça aquele barulho. Ele tem gastura. Ele morre de gastura. Ele morre na hora. Ou então o senhor pode fazer o seguinte, corre lá no quarto do senhor. Ele tá na sala. O senhor corre lá no quarto, pega uma meia na gaveta, enfia a monela e fica brincando de fantoche. Ó, ó o truque. Ó. Tem que ser rápido, se for, o filho. Tem que ser rapaz na hora. Entende? Quando o senhor vê o beija-flor, o senhor viu que entrou o beija-flor manco do bico descartável, arranca a meia do pego, então vai na gaveta, pega uma meia e brinca de fantoche com ele assim. Ele é teste. Acabou. O que o senhor faz também? O senhor pode pegar o seguinte, pega a mesa de cedo, derruba tudo tem em cima dela e bota lá de barro do braço. Ele morre de nojo. Ele tem nojo. Ele tem nojo. Tem uma coisa também que pode funcionar, principalmente agora que tá se aproximando o carnaval, né? Quando o beija-flor chegar, toque um reco-reco bem alto. Ele odeia samba. Ouçou, ele odeia samba. Ele odeia samba, pagode, o senhor toca cuica, reco-reco, ele detesta. Ou então o senhor faz o seguinte, na hora que ele chegar na sala do senhor, o senhor tem a cafetinha do senhor do Bofi, que o senhor fez três pedidos, corta ela antes da hora. Na hora. Ele odeia que faz isso. Ele gosta que espera o final do pedido, né? O senhor corta ela na hora, rebenta com o dedo, faz qualquer coisa. Rebenta com o dedo, faz o laço assim, joga. Ele sobe. Ele sobe. Ele não aguenta. Outra coisa que o senhor pode fazer também, se o senhor tiver um band-aid em casa, é muito simples. Na hora que ele chegar, o senhor lê um band-aid em três vezes e joga na cortina. Acabou! Acabou! Ele não fica. E tem outra coisa que é sempre um truque especial pra essas coisas que a gente apresenta aqui. Tem um truque de 100%. Você tem que ter em casa um baralho pra proteger a sua família. Com certeza. O baralho é o mais importante de tudo. De tudo. O baralho é bom pra jogar buraco, mas é bom pra proteger também a sua família. No momento em que entrar o beijavor manco do bico descartado, corte o baralho três vezes e mostre pra ele. Zap, sete de copas e espadilha. Ele vai embora na hora. Ele vai embora na hora. Ele não tem pra mim. Você não dá nem a primeira pra ele. Não. Ele tá na mão dele, só tem figura. Ele só tá na mão de mambaia. Ele sempre tá na mão de mambaia. Ele nunca pegou mão lá pra mim. Ele sabe que ele não vai puxar nem um tempo. Aí ele sai com ele. Ele não puxa nada. Ele sai com ele na hora. Mas preocupem-se, porque isso é muito importante. Teve um garotinho na Ceilândia que estava indo pra escolinha. Pé do Príncipe. E ele levava um suquinho de acerola na sua garrafinha na merendeira. E o beijavor manco do bico descartável atacou-lhe. Bebeu todo o suco que ainda babondou a merendeira e sempre compra outro. E a criança, ele bebeu tanto o suco da criança que o beija-flor, o bico dele atravessou a garrafa e bebeu também o suco gárpico dessa criança. Pois é. A criança passa bem, não tem problema nenhum, mas nem tem a menor condição de voar. Amanhã, não tem a menor condição de voar. Ainda que aquele gosto amargo do cerrado, ainda que eu falasse a língua dos homens e quisesse ouvir uma música urbana, ainda que acreditassem como uma capital inicial, você não precisava provar nada pra ninguém. Quem me dera ao menos uma vez que todo cidadão brasileiro conhecesse a perfeita harmonia da natureza e da obra. Somos tão jovens, Brasília. Nesses 40 anos, fizestes um piquê, fizestes o cestinha. Quantos Eduardo e Mônica, melhores do mundo, Zélia, Cássia, Raimundos você gerou. Quantos pais e filhos veem o pôr do sol na janela do quarto. Assim fica até difícil não amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Já dizia o seu filho mais ilustre, o criador de João de Santo Cristo. Estou indo pra Brasília. Nesse país, lugar melhor não há. Meu Deus, que cidade linda. Obrigado, Brasília. O meu banco é moderno e está ligado no futuro, como o Itaú. Tem agência em tudo que é canto, como o Bradesco. Tem produtos e serviços únicos, como o Unibanco. Mas tem uma coisa que só o meu banco tem. Ele é o banco da minha cidade. BRB, tudo que os outros bancos têm, com uma diferença. Ele é o banco da nossa cidade. Está na hora do Brasil conhecer suas novas tribos. Porque o ritual dos deuses da música já vai começar. O sonho virou realidade. Brasília Fast Rock, dias 28, 29 e 30 de abril. Entre nós e o banho. Entre na sua festa. Oh, yeah! Bandicidade. Oferecimento. BRB. O banco da nossa cidade. Boa noite 19 de abril, dia do índio A FUNAI trouxe lá do norte objetos de uma tribo Que habitava o Peru e que migrou para o Brasil